Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio. Colhendo o lirio, liruê, colhendo o lirio, liruá, colhendo o lirio pra enfeitar nosso bongá. Colhendo o lirio, liruê, colhendo o lirio, liruá, colhendo o lirio pra enfeitar nosso bongá. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio. Colhendo o lirio, liruê, colhendo o lirio, liruá, colhendo o lirio pra enfeitar nosso bongá. Colhendo o lirio, liruê, colhendo o lirio, liruá, colhendo o lirio pra enfeitar nosso bongá. Colhendo o lirio, liruá, colhendo o lirio, liruá, colhendo o lirio pra enfeitar nosso bongá. Colhendo o lirio, liruá, colhendo o lirio, liruá, colhendo o lirio, liruá, colhendo o lirio. Colhendo o lirio, liruá, colhendo o lirio, liruá, colhendo o lirio. Colhendo o lirio, liruá, colhendo o lirio, liruá, colhendo o lirio. Colhendo o lirio, liruá, colhendo o lirio. Obrigado.